E agora a gente volta a falar aí sobre outros assuntos aí agora sobre o Rio de Janeiro, onde o repórter Rodrigo Viga traz informação pra gente de que o presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia de formatura de guardas da Marinha aí neste sábado. Boa tarde, Viga, seja bem-vindo. Havia expectativa aí de uma fala, talvez, de Bolsonaro nesse evento. Já aconteceu ou há alguma previsão de acontecer ainda, Viga? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde pra você, pro nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Havia, assim, uma expectativa, porém, essa fala, novamente, não aconteceu. O presidente da República, Jair Bolsonaro, não fez nem pronunciamento, tampouco conversou com a imprensa nesse evento aqui na Escola Naval, de onde nós falamos, a ilha de Ville Gagnon, que fica bem ao lado do aeroporto Santos Dumont. Bom, cerimônia de formatura de guardas da Marinha, 182 formandos neste sábado, nessa cerimônia, que contou com a presença também de dois ministros de Estado, o ministro do GSI, general Augusto Heleno, general da Reserva, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, que foi quem deu as boas-vindas a esses formandos, foi quem efetivamente cumprimentou no sistema de som aqui, esses 182 formandos na ilha de Ville Gagnon. Agora há pouco, inclusive, como fica bem pertinho do Santos Dumont, viu, Claudio? Fica ao lado, essa ilha aqui, que era muito utilizada na época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para cerimônias. O presidente saiu com os batedores em sua comitiva até o aeroporto Santos Dumont, acho que fica dois minutos aqui da pista do Santos Dumont, se tanto, e a gente viu o aeroporto Santos Dumont todo mobilizado em torno do avião presidencial, que decolou tem cerca de cinco minutos, com destino à Brasília. O presidente da República Jair Bolsonaro, em princípio, ele teria uma agenda, teria um compromisso nesse domingo em Foz do Iguaçu, mas essa agenda acabou sendo cancelada e, inicialmente, portanto, não há nenhuma agenda oficial para as próximas horas do presidente Jair Bolsonaro, ele deve permanecer em Brasília, na capital federal. O evento que aconteceu agora há pouco aqui na ilha de Ville Gagnon, na Escola Naval, teve uma novidade nesse ano de 2020 e 2000, Cláudia. Dos 182 formandos, oito mulheres e sete de nações amigas de países de vários continentes. Bolívia, Cabo Verde, Camarões, Panamá e Senegal. E também, essa cerimônia por aqui, ela marcou a formatura das seis primeiras mulheres que passam a ser integrantes dos corpos da armada e de fuzileiros navais. Resumindo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve nesta cerimônia agora pela manhã. Neste sábado, formatura de guardas marinhas aqui na Escola Naval, na ilha de Ville Gagnon, acompanhou a cerimônia de perto, acompanhado também de dois ministros de Estado, não fez nenhum pronunciamento, não conversou com a imprensa e, neste momento, já está no avião presidencial, retornando, rumando à Brasília, capital federal, onde, em princípio, nas próximas horas, não tem nenhum encontro, nenhum compromisso oficial. Foi o terceiro evento com militares do presidente Bolsonaro, neste mês de dezembro, além daquele que aconteceu recentemente no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, também na capital federal, viu, Cláudia? Muito obrigada pelas suas informações, então, por enquanto. Viga, volta com a gente daqui a pouco. Jorge Serrão, a gente viu aí o presidente Bolsonaro participando do terceiro compromisso dele com militares nesses primeiros dias de dezembro. Ontem ele também acabou falando, depois de 40 dias sem falar nada, falou durante uns 15 minutos aí com os apoiadores que estavam presentes, mas hoje ele já saiu do evento aí calado, mas está participando de várias cerimônias, né, nesses momentos aí, final de seu mandato. É, sim, por enquanto falando dos militares. Ontem ele mandou três recados, fez três frases importantes em 15 minutos e conversa com o povo ali ao lado do Alvorada. Diz, primeiro, forças armadas são o último obstáculo ao socialismo no Brasil. Dois, uma das minhas funções na Constituição é ser chefe supremo das Forças Armadas. Essa é bastante óbvia. E a terceira, forças armadas estão unidas, devem lealdade ao povo e respeito à Constituição. O que isso significa? Significa o que está acontecendo realmente. Que as Forças Armadas não vão fazer nenhum movimento considerado golpista, nenhum atentado contra a institucionalidade. Agora, tem uns que querem providências, outros querem atitudes. Agora, o que pode efetivamente ser feito? Ou se dá um golpe ou não se dá o golpe. Força Armada não vai dar golpe. Então, continuará tudo como dantes no quartel do Rabantes.